CD Vol. 2, do Yusuke Sushi Deliver, o sushi que mais cresce em Parabate. Se me vem, eu te prendo no meu coração O beijo atende, aquece a nossa paixão Você é a estrela que briga numa noite linda em pleno verão Se amar é viver, vivo porque amo você Sinto que sopro, amor traz teu cheiro pra mim Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim As coisas mais belas da vida o tempo todo eu desfrutei com você Daí então, eu não pude mais te esquecer Meu anjo vem ficar aqui Você é o amor que eu sonhei, eu te amo demais Jumente e o novo ritmo de pop romântico Meu amor é as high as the spirit in the sky And I need you Meu amor é as high as the spirit in the sky My love gonna last till the day that I die for I need you I never say no till too long But I know making me feel so happy inside I have what I found You watch on the ground when I need you I need to love Tell you Girl I need to know it tonight When the star lights are bright in the sky As coisas mais belas da vida o tempo todo eu desfrutei com você A vida só faz sentido Eu não pude mais te esquecer CD volume 2 A família Yusuke Sushi Delivery Dona Mira, a matriarca da família Yusuke Sushi Delivery Cantar com a banda Calilson é uma honra pra mim e pra qualquer cantor comum Eu não posso negar que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lá de tanto Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora Vai embora E deixa quem fica chorando Agora A rainha vai cantar Canta, Joelma Canta Eu não posso negar Eu não posso negar Que também te amei Nos meus sonhos de amor Você foi O meu pé Acreditava Acreditava Em cada palavra Que você dizia Nunca menti pra você Mas Se você me jurar Que tudo vai mudar Eu juro Eu juro Que não há mais ninguém Querendo o meu lugar Posso até perdoar Eu posso até perdoar E quem sabe esquecer Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando É isso aí Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Quando a gente tem um grande amor E não sabe DJ de Elson Partidão DJ de Elson Partidão Cai na água, capivara Que lá vem bala Venha saborear O melhor sushi da cidade Yusuke Sushi Delivery Pedidos pelo WhatsApp 9 91575140 Quando eu disser Que estou partindo Você pode acreditar Que o meu coração Navega nos rios Que a minha canção Voa por aqui Eu sou essas margens Dos rios que nos levam Eu sou Da Amazônia Fim de tarde Nessas águas Vou lembrando de você Seus olhos são paisagens Que eu nunca vou esquecer Oh meu amado Me perdoa Esta saudade também dói em mim Manda um beijo pro meu pai Mês que vem eu vou por aí Que o meu coração Navega nos rios Que a minha canção Voa por aqui Eu sou essas margens Dos rios que nos levam Eu sou Da Amazônia Oh meu amado Me perdoa Esta saudade também dói em mim Manda um beijo pro meu pai Mês que vem eu vou por aí E o meu coração Navega nos rios Que a minha canção Voa por aqui Eu sou essas margens Dos rios que nos levam Eu sou Da Amazônia E o meu coração Navega nos rios A primeira dama Cris Nascimento Cris Nascimento Quero lhe falar do meu amor Biosuke Biosuke Eu queria te encontrar Eu queria te encontrar e te falar do meu amor Quero lhe 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 falar do meu amor A gente quase se esbarrava A gente às vezes se tocava Em silêncio se queria Quero sentir o seu perfume Meu amor Que coisa louca Quero o seu abraço Quero um beijo Dessa boca Meu amor Valter Mello Valter Mello Valter Mello Bom nada Bom nada Quero lhe falar do meu amor 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 Esse amor que eu guardo há tanto tempo Apaixonado e forte como um vento Que levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos Eu vim andando pela areia do deserto Meu coração batia forte, eu estava certo E existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor Melhor que então eu parejava o seu perfume E tudo isso provocava o meu ciúme Eu raspeava os seus passos, eu caçava os seus abraços Eu queria o seu calor Pra te encontrar eu fiz coisas que você não acredita Te procurei até numa tenda de outra distância, meu amor Eu quero lhe falar Yusuke Sushi Delivery O melhor delivery de Macapá Vai, meu DJ Fala no nome E eu, Felipe, o comandante da família Yusuke Sushi Delivery E eu, Felipe, o comandante da família Yusuke Sushi Delivery E eu, Felipe, o comandante da família Yusuke Sushi Delivery Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Agora eu tenho a honra de chamar pra cantar comigo A banda Mega Pop Show O prazer é nosso, Erdo Tavares Negre Petônia, desce meu olhar E quatro erros prendem tua mão Cala o de boca, companheiro, vai embora que emagreça De outro jeito não se dissimularia a sua emagreça E foi o silício que habitou-se no meio Ele é o cometa folgurante que está de fogo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Uh, 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 uh Diz Graipatônia, desce meu olhar De quatro erros prendem duas mãos Cala, que louca, companheiro, vai embora, que má criação De um outro jeito não se dissimularia, passou na criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é um cometa fulgurante que espalhe fogo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra DJ Edielson Batitão Produzindo o CD da família Yusuke Sushi Delivery CD Vol. 2 da família Yusuke Sushi Delivery Eu estava só triste e esquecido, magoado sem rumo perdido Estava vivendo a Deus dará Você estava só triste sem ninguém, o antigo amor não lhe fez bem Estava preciso de se libertar Da tempestade a bonança, renasceu a esperança A tristeza acabou numa festa entre amigos Desapresentar eu conheci o amor Hoje eu te amo Hoje eu te vejo sozinho como nunca me lembrei Sei que me amas tão bem, é tão bom estar sempre do teu lado Hoje eu te vejo sozinho como nunca me lembrei Descobre o que é ser feliz, meu amor ao te encontrar Eu estava só triste e esquecido, magoado sem rumo perdido Estava vivendo a Deus dará Você estava só triste sem ninguém, o antigo amor não lhe fez bem Estava precisando se libertar Da tempestade a bonança, renasceu a esperança A tristeza acabou numa festa entre amigos Desapresentar eu conheci o amor Hoje eu te amo Hoje eu te amo Eu te vejo sozinho como nunca me lembrei Sei que me amas tão bem, é tão bom estar sempre do teu lado Hoje eu te amo Para um momento eu vou brincar Para um momento eu vou brincar Descobre o que é ser feliz, meu amor ao te encontrar Hoje eu te amo Nunca me lembrei Sei que me amas tão bem, é tão bom estar sempre do teu lado Aquele que Deus fez para ser um vencedor A política será um derrotado Esse é o lema do Yusuke Sushi Delivery Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do sabor Rola de tudo toda vez que a gente deita Nós sabemos as receitas das delícias do amor A gente curte tomar banho de champanhe Entre nós não há quem ganha e nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito a qualquer hora eu acho lindo Nosso amor se refletindo nos espelhos dos motéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carícias que me fazem Viajar, subir pelas paredes Evitar, na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do sabor Mola de tudo toda vez que a gente deita Nós sabemos as receitas das delícias do amor A gente curte e toma banho de champanhe Entre nós não há quem ganhe Nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito a qualquer hora eu acho lindo Nosso amor se refletindo Nos espelhos dos motéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir, não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carícias que me fazem Viajar, subir pelas paredes Levitar, na cama somos doces Animais, estamos nos querendo Sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer CD volume 2 Na família Yusuke Sushi Delibre E a produção E.T.M. DJ E.T. Elson Batitão Amado Batista Que prazer cantar com você Meu coração Não quer esquecer Um amor tão bonito Que eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Que grudou e não sai A solidão me consome Me regros a pó Sem os seus carinhos Me sinto tão só Com o barco a deriva Perdido o mar Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor 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 Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor A solidão me consome Me regros a pó Sem os seus carinhos Me sinto tão só Com o barco a deriva Perdido o mar Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor 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 Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor A cidade ouve CD3 Vol. 2 da família Yusuke Sushi Delivery CD3 Vol. 2 da família Yusuke Sushi Delivery Como eu queria tocar teu corpo quente Beijar tua boca e dizer quanto eu te amo Hoje estou carente e madrugada é tão fria Quero você real e não fantasia Eu bebo e sinto que o teu rosto é tão lindo E o meu desejo é estar sempre contigo Quero menina por você ser amado Minha alma gêmea e eu estou apaixonado Agora eu durmo só pra ter você comigo O tempo e os sonhos estão dizendo que você A lei e a lua me chamam só pra te amar E eu aos poucos vou vivendo a sonhar Menina Me leva contigo Em pensamento Menina Te vejo Em sonho E fantasia Quando eu queria tocar teu corpo quente Beijar tua boca e dizer quanto eu te amo Hoje estou carente e madrugada é tão fria Quero você real e não fantasia Eu beijo e sinto que o teu rosto é tão lindo E o meu desejo é estar sempre contigo Quero menina por você ser amado Minha alma gêmea e eu estou apaixonado Agora eu dou o sol pra ter você comigo O tempo e os sonhos estão dizendo que você A lei e a lua me chamam só pra te amar E eu aos poucos vou vivendo a sonhar Menina Menina Te vejo Contigo Em pensamento Menina Te vejo Em sonho E fantasia Menina Menina Me leva Contigo Emons Em, mas Em, mas Mexa Empen Em, mas Em, mas Eu E